Diretamente das periferias do Brasil para o Vila Estúdio Betim Favela, é nóis que tá vagabundo Cinco mandra que desce o litoral A joia rara entrou em ação Quando é praia nóis limpo o Nanau E os moleque é de bom coração Cinco mandra que desce o litoral A joia rara entrou em ação Quando é praia nóis limpo o Nanau E os moleque é de bom coração Foi vários dias nessa luta e correria Meu parceiro só moleque bom, moleque bom Tá no dia a dia, sintonia com a família Muita paz, consideração pros meus irmãos Hoje eu tô no giro com a gata no pião Não pega nada, roletando pela praia, degustando a multistrada Girou o mudão, girou o mudão, então vai vendo Na fase que nós tava, nós passamos mó veneno Girou o mudão, girou o mudão, então vai vendo Nós passamos de fase que nós tava no veneno Que mundo louco que mundo louco Eu tô vivendo, já tô no corpo demostrando meu talento Que mundo louco, já tô durante mesmo Agora eu tô no corpo demonstrando meu talento Girou o mudão, girou o mudão, então vai vendo Nós passamos de fase que nós tava no veneno Hoje é gente na praia, o vidinho favela vai logo seitar Ele tá com sua dama tirando uma onda na beira do mar Filha mais um maloqueiro que veio do guito pra explorar Filha mais um maloqueiro contando dinheiro em outro patamar, patamar Hoje é gente na praia, o vidinho favela vai logo seitar Ele tá com sua dama tirando uma onda na beira do mar Filha mais um maloqueiro que veio do guito pra explorar Filha mais um maloqueiro contando dinheiro em outro patamar, patamar Sorriso muito com a do capital, lança uma nave que lê do trovão Sou maloqueiro com a fama mil grau, mais uma letra de ostentação Cinco mandra que desce o litoral, a joia rara entrou em ação Quando é praia nós limpo o nanau, e o vidinho é de bom coração Sorriso monstro com a do capital, lança uma nave que lê do trovão Sou maloqueiro com a fama mil grau, mais uma letra de ostentação Cinco mandra que desce o litoral, a joia rara entrou em ação Quando é praia nós limpo o nanau, e os moleque é de bom coração Os cinco da capital subindo para o litoral Olha quem chegou pra fazer a diferença Com as partes lindas na praia tudo normal Acabei caindo nos encantos da sereia A brisa bateu, o corpo dela me hipnotizou É ele na praia, ele champanhe, o nóis legalizou Correndo na areia até a água salgadas do mar Dois dias virados sem hora pra acabar A peita de time tá no peito do tralha Pingo sujo com o nóis, não arruma nada Ela me liga dizendo que tá com saudade Mas eu bloqueei, tô com duas na hidromassagem Cinco mandra que desce o litoral, a joia rara entrou em ação Quando é praia nós limpo o nanau, e os moleque é de bom coração Cinco mandra que desce o litoral, a joia rara entrou em ação Quando é praia nós limpo o Nanau E os moleque é de bom coração Várias damas tão pousadas no jovem moleque que estourou Várias damas pousadas no jovem moleque que ostentou Hoje eu vivo a vida, vida de chefe merecedor Brilhou mais um maloqueiro que saiu do teto e se consagrou Ele encantou a favela, hoje explodiu e as coisas mudou Pra quem saiu do gueto hoje eu sou vencedor Ele encantou a favela, hoje explodiu e as coisas mudou Pra quem saiu do gueto hoje eu sou merecedor Cinco mandatos desce o litoral, a joia rara entrou em ação Quando é praia nós limpo o Nanau E os moleque é de bom coração Cinco mandatos desce o litoral, a joia rara entrou em ação Quando é praia nós limpo o Nanau E os moleque é de bom coração Saúde! A aí 13 15 16 17 17 18 18 19 18 20 21 Obrigado.